Vem comigo, vamos falar de tratamento, porque não é só cabelo tingido, que precisa de tratamento, mesmo cabelo virgem, precisa ser bem nutrido, né? Principalmente você que tem coloração, progressiva, que todo mundo tem progressiva no cabelo. E quase ninguém mais hoje em dia tem algo, o cabelo fala, ah, não fiz nada no cabelo. Fez sim, tem alguma química. Então, tem praia, tem piscina, tem que hidratar os cabelos. E hoje eu vou falar pra vocês da nossa maravilhosa, nossa linha de ouro, nossa linha luxo da Lacan Cosméticos, que tá aqui na minha tela, como você pode observar. Tem toda a linha, Kátia, pra você cuidar dos seus cabelos em casa, com efeito de salão de beleza. Shampoo, condicionador, a máscara, a máscara está aqui, maravilhosa, você vai reconstruir todo o seu cabelo. Olha que cheiro, Kátia. Caviar e pérolas. Aí você me pergunta, por que caviar e pérolas? Caviar pra nutrir e hidratar os cabelos, e a pérola pra dar brilho no cabelo. Então isso é muito importante. E agora na nossa bancada, baby cream. Baby cream maravilhoso, porque é um hidratante poderoso também, né? Maravilhoso, vai deixar o cabelo com muito mais hidratação, reconstrói o seu cabelo. Pra você que tem progressiva, pra você que tem coloração, pra você que fez algumas luzes no cabelo, a linha, toda a linha da Lacan é completa. Vem sempre com o shampoo, o condicionador e o protetor térmico, que é o leave-in, que você pode usar apenas a maçã do cabelo e ir pra praia ou pra piscina, Kátia, ou então mesmo você pode escovar o cabelo. E lembrando que toda semana, uma vez por semana, a nossa hidratação. Agora, a gente lembrar que a Lacan tem outras linhas aqui também super importantes, pro cuidado, pra manutenção, pra hidratação, até de quem não tem química no cabelo. Sim. Aqui a gente mostrou pra quem tem cabelos quimicamente tratados, mas quem não tem, a Lacan também tem produtos excelentes pra você. O que você tem que fazer? Primeiro, chegou num lugar, não encontrou produtos Lacan, chama o gerente e reclama. Acesse o site, no site você vai saber um pouco mais sobre cada produto da Lacan, um melhor que o outro. E lá no site também, você tem endereço das lojas físicas, pra você ir pessoalmente, em qualquer canto do país, comprar a Lacan. E também as lojas virtuais que você compra e recebe em casa. É só acessar lacan.com.br, lacan.com.br. Essa é o uso e a prova Lacan. É tudo de bom. Vai na loja e grita, quero Lacan. Quero melhor. Agora a graça já tá aceitada. Olha, não.